Bom galera, eu já sei que eu estou um pouquinho atrasado quando o assunto é vazamento da Uniwise 7.0 porque já tem praticamente duas semanas que começou a vazar tudo, pacote de ícones, como será o novo centro de controle e tudo mais. Foi aquela euforia toda, muitas pessoas gostaram do pacote de ícones, outras não gostaram, dizendo que está parecendo o iOS, enfim. Mas é bem como diz o ditado, antes tarde do que nunca. E nos últimos vídeos que eu trouxe aqui para o canal, falando aqui sobre a Uniwise e tudo mais, algumas pessoas ficaram pedindo para mostrar como que faz para instalar aqui esse pacote de ícones da Uniwise 7.0. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que faz para aplicar esse pacote de ícones aí no seu Samsung. A maioria dos vídeos que eu vi precisava fazer esse procedimento de trocar PNG por PNG, então é muita coisa para pouca coisa. E nesse método aqui é bem simples, não vai precisar sair trocando ícone por ícone, nada disso. A primeira coisa que vocês vão precisar fazer é deixar o like aqui nesse vídeo, deixar um comentário também para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e recomende para mais pessoas. A segunda coisa a ser feita, galera, é baixar o arquivo que está aí na descrição. Tem duas opções de download lá no APK Admin e também no DevUploads. Lembrando que se vocês vão utilizar a opção de download aí do DevUploads, caso vocês estejam utilizando aí algum DNS privado, vocês vão precisar desativar aí o DNS, tá? Bom, foi lá no site, baixou o arquivo, você vai vir aqui no seu gerenciador de arquivos, vai vir aqui em armazenamento interno e muito provavelmente deve estar na pasta download, que é esse arquivo zipado, tá? Tudo que a gente vai precisar para colocar aqui, o pacote de ícones e tudo mais, está aqui nesse arquivo. É só clicar nele e colocar para extrair aqui. Ele vai perguntar onde você quer extrair, você clica aqui em que quer extrair e prontinho. Aqui nós temos o relógio da Uniwise 7.0, um APK que a gente vai utilizar aqui para aplicar o tema e essa PNG aqui do aplicativo de temas, tá? Bom, já extraímos aqui a pasta, certo? Ela está aqui, ó. E aí o que é que você vai precisar fazer? Instalar o relógio, beleza? Instalar o relógio, na verdade você vai atualizar. Vamos clicar em concluído. Prontinho. E aqui agora vamos instalar esse aplicativo aqui, ó. O DNA Uniwise Pack, tá? Vamos aqui colocar para atualizar, no meu caso, porque já tem instalado. E agora a gente vai partir aqui para a parte de personalização. Meio redundante isso aí, mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Prontinho. Agora o que é que a gente vai fazer? Eu vou voltar aqui, né, para os ícones padrão, como é de todo mundo aí, na maioria de vocês, né? E aí a gente vai fazer todo o esquema de personalização aqui, beleza? Prontinho, galera. Já voltei aqui, né, para os ícones padrão. E o layout aqui da tela inicial fica a critério de cada um, tá? Eu gosto de utilizar assim ou com a barrinha aqui para o lado. Essa questão do layout aí vai depender de cada um. Isso é muito particular. O que eu vou ensinar aqui é como colocar os ícones, o widget aqui e tudo mais. No meu caso, eu não utilizo a gaveta de aplicativos. Eu deixo todos os aplicativos aqui na tela inicial, beleza? E o que é que a gente vai fazer agora? Vocês vão acessar aí a Galaxy Store, tá? E vocês vão procurar aqui, ó, por Good Lock, tá? É só vir aqui, deixa eu só fechar isso aqui. É só vir aqui na aba de pesquisa, tá? E pesquisar por Good Lock. Escreve aí Good Lock e aí vocês colocam para instalar, beleza? Instalou o Good Lock, o que é que a gente vai precisar fazer? Abrir o Good Lock. Depois de abrir aqui o Good Lock, o que é que vocês vão fazer? Baixar aqui, ó, o Theme Park. Baixa ele, está aqui fazendo o download. Prontinho, galera. Já instalou aqui o Theme Park. Aqui agora vamos entrar no Theme Park. Vamos aguardar aqui ele carregar. Aqui basta clicar em Start, beleza? E você vai permitir tudo. Permitiu tudo, o que é que você vai fazer agora? Vem aqui na parte de ícon, tá? E aqui vamos até a opção de criar novo. Vamos clicar aqui, ó, nessa opção chamada eCompack, tá? Vamos selecionar aqui, ó, o aplicativo que a gente instalou. Clica aqui na setinha para aplicar. Aqui você pode selecionar. Selecionar não. Aqui você pode colocar um nome. Eu vou colocar aqui, ó. One UI 7. Prontinho. Deixa assim mesmo. Ok. Vamos aguardar. Prontinho. Na verdade, ali a gente criou o pacote de ícones, beleza? E por último, galera, vamos selecionar aqui, ó, o pacote de ícones que a gente criou e vamos clicar em aplicar. Já apliquei aqui e olha aí. Tá aqui o pacote de ícones da One UI 7.0. Como eu falei para vocês, o procedimento é simples demais. Não tem segredo, tá? Já tá aplicado aqui o pacote de ícones. Eu não sei se vocês notaram, mas aqui na minha tela inicial tem um aplicativo do clima e também do tema que eu coloquei aqui, tá? Eles não ficam aqui por padrão. Se vocês quiserem colocar os dois aqui na tela inicial, o que é que vocês vão precisar fazer? Acessar aqui, ó, o centro de pesquisa. Se por acaso o centro de pesquisa não está ativo aí em seu dispositivo, você pode vir aqui nas configurações, tá? E aqui, ó, você vai pesquisar por clima, beleza? Aqui, ó, você vai na aba de aplicativos, clima, clica aqui em clima, configurações de clima e coloca aqui, ó, para adicionar a tela inicial. Aí ele vai aparecer lá na tela inicial. Você vai fazer a mesma coisa com o aplicativo de temas. Pesquisa aqui por theme, tá? E aqui, ó, você vai até a aba de aplicativos. Clica aqui, ó, em theme. Configurações, Galaxy themes, né? E você vai adicionar também a tela inicial, beleza? Pô, blindado, e agora para colocar aí os widgets e tudo mais, bem simples. Eu vou tirar daqui só para vocês verem, tá? É só fazer o gestinho da pinça. Você vai vir até a parte aqui de widgets, certo? E aqui você vai procurar o aplicativo do clima, tá? Ele aqui, ó, você clica aqui na setinha para baixo. Ele vai mostrar todos os widgets que estão disponíveis. Você coloca aí o que você quer, tá? Olha só. E aí eu vou arrastar lá para organizar o meu layout. Coloquei aqui. E o outro widget que eu estava utilizando aqui é do relógio, né? É só vir aqui em widget novamente. Procura aí pelo relógio. Tá? E aí você vai colocar o que você quiser. Isso aqui é só sugestão, tá, galera? É só sugestão, beleza? Eu vou adicionar. Ou analógico não, mas pode ser analógico. Não tem problema não. Tá? Vamos colocar aqui. Vamos ver como é que fica aqui. Você pode fazer assim se quiser também. Tá? Pode colocar aqui. Tudo fica a seu critério, tá? É só um exemplo aqui de como colocar o pacote de ícones, tá? E por último tem o wallpaper também que você vai colocar aí o que você quer. Vou botar esse aqui, por exemplo. Vou aplicar aqui na tela inicial. Certo? Para vocês verem aí como que fica. Concluído. Vamos lá. E tá aí, galera. A minha personalização tá feita aqui. Lembrando que o layout, como eu falei aí desde o início do vídeo, depende de cada usuário. E se por acaso o aplicativo é do tema aqui, ó, não ficar com esse ícone novo, o que é que você vai fazer? Bem rapidinho aqui, tá? Vamos voltar aqui no Theme Park. Aqui é só clicar no tema que foi criado. Vim aqui em editar. Aqui você vai até os três pontinhos e acessar essa opção aqui, tá? Aí você vai procurar o aplicativo de temas. Vai clicar nele e você vai vir aqui, ó, na sua galeria. Ok? E vai procurar aí a PNG, tá? Essa aqui. Vocês estão vendo aqui, galera? Não ficou legal. Pô, blindado, vai ficar assim? Não. Calma aí. Você vai clicar aqui, vai clicar em editar ícone, tá? E aí o que é que você vai fazer? Você vai redimensionar aqui, ó. Na verdade, você pode colocar aqui essa opção, ó. Tá? Coloca aqui essa opção. Tá de boa. Aqui é só voltar. Clique em OK. E ele já ajeitou aqui, ó, o aplicativo do tema. Beleza? E aí agora é só voltar. Se você quiser, você pode salvar novamente. Salvar aí com outro nome. Sei lá. Outro nome. OK. E aí você seleciona o de cá, já que trocou o nome, e aplica o tema novamente. E aí o aplicativo do tema também vai ficar todo bonitinho aí, tá? Do jeitinho que vocês estão vendo aqui. Bem legal, né, galera? Então tá aí. Procedimento bem simples. Se vocês curtiram esse vídeo, não esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima. E aí